Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens da rua João Siqueira, no bairro São Jorge. Aí são imagens do nosso Matolique. O bairro São Jorge, tão querido e amado por todos nós, os moradores que têm um espírito de empreendedorismo fantástico. Há diversas confecções no fim de semana. Ônibus, em diversas regiões do país, vem realizar a compra de moda íntima. Mas infelizmente a imagem é essa daí, é da cratera. A imagem do abandono, do descaso, da falta de respeito e eficiência com os moradores. Fizeram um cercadinho, mas as obras ainda não foram realizadas. Realmente um atentado a interesse público, a dignidade da pessoa humana. Sem dúvida, uma falta de respeito com nossos moradores. O esgoto a céu aberto, a falta da presença do poder público, o descaso de um bairro de uma importância sobremaneira, tanto do ponto de vista da função social da moradia, bem como do ponto de vista econômico, da atividade econômica. Como eu já disse, diversos são os ônibus que vêm de fora a fim de realizar compras e comendas no atacado às confecções do bairro São Jorge. Então, o prefeito deveria ter o mínimo de respeito com essa população a fim de solucionar de imediato essa questão que já vem se arrastando desde janeiro no bairro do São Jorge. E, infelizmente, a gente não vê o poder público nesse local. Imagine se você morasse exatamente do lado desse local. Será que você estaria tranquilo? Será que sua vida seria refletida de maneira maravilhosa, numa paz social? Com certeza não. Você dormiria tranquilo com seu filho, com seu neto, com chuvas torrenciais, numa noite? Com certeza não. Então, esse é o sentimento de quem mora próximo desse local. E, sem falar, você cuida com tanto carinho, com tanto amor no seu imóvel, na sua primeira casa própria. E, de repente, você abre a porta da sua casa, aí você se depara com essa cratera, com esse esgoto a céu aberto. O que você pensaria? Como você agiria? Com certeza você não estaria feliz com esse governo, com a missão do poder público. E é essa a sensação que os moradores têm. É essa sensação que eles vivem. Fernando Pessoa, um dos maiores poetas e escritores de repercussão mundial, ele diz o seguinte, a realidade do mundo é o local que você vive. Se o local que você vive é uma tragédia, então você vive uma tragédia. E isso aí que a população está vivendo, o descaso, a tragédia, a falta de respeito, a omissão do poder público. Então, vamos esperar que o poder público possa ir até o local, não para a papoterapia, porque para a papoterapia já tiveram aí, mas é com materialidade. É trazer a presença do poder público no local, trilhar pelo princípio da eficiência e da prestação do serviço público. e não da omissão, da negligência e do descaso com os moradores do São Jorge. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-958. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí